Muita gente fala, mas a polícia militar, tadinho, perdeu aí um bicicleteiro, né? O cara tava de bicicleta, levou lá pro primeiro DP já a bicicleta, tá? É, você sabe o que que é isso? O cara que anda de bicicleta, não é que ele é um bandido chinfrim, não. É o grande mala do assaltante, é o que anda de bicicleta. Por quê? Ele é esperto, ele fica observando, ele vai devagarzinho, né? Você não dá tempo de ver se o cara tá ali, realmente tá passando de bicicleta ou se ele tá olhando a sua casa, tá olhando uma falha que tem... Porque se ele passa de carro ou de moto, é muito rápido. Então, às vezes, olha de bicicleta, é o mala mesmo, né? Porque ele não tem dinheiro pra tal de outra coisa, não. É o bandido mala, é esse de bicicleta. Tô falando também de todo bicicleteiro, é malandro, que tá na sua quadra no ano, né? Porque aqui tem... você fala um negócio, aí o cara manda mensagem. Pô, Maca, eu adoro bicicleta, sou ciclista, ando de bike, né? Mas que as roupas de bicicleta é feia, né, rapaz? Não é feia que as roupas de bicicleta? É umas malinhas, assim, apertadinhas, né? Sei lá, e diz que também quem anda de bicicleta de bike, depila a perna, sei lá. Ó, guarda metropolitana recupere equipamentos de informática furtado aqui no Palmas Virtual. Boa! Lá na Orelha 3, hein, Soares e Passona? Os centros de informática são conhecidos como Palmas Virtual. São espaços públicos que foram criados para oferecer internet de graça para a comunidade. São mantidos pela prefeitura e foram construídos na gestão da ex-prefeita Nilmar Ruiz. Mas estes espaços passam a maior parte do tempo assim, fechados. No Jardim Aurene 3, por exemplo, o prédio não funciona. É o que conta seu Antônio Galvão, que mora ao lado do Palmas Virtual. Aqui foi, funcionou certinho na época da Nilmar. Funcionou, ela tinha três, ou era quatro funcionários, só para atender a criançada e quem chegasse. Ainda dava discussão por causa disso, porque era gente demais. Hoje fica aí a zeladora, quem fica o dia todo, não tem um pé de pessoa, mas ela não tem ninguém, e ela não entende de nada, só sabe limpar. No último domingo, criminosos arrombaram uma das janelas do banheiro e conseguiram roubar duas CPUs, dois monitores LCD, além de estabilizadores, teclados, mouses, cabos de fontes de alimentação. Todos os equipamentos foram recuperados por agentes da Guarda Metropolitana de Palmas nesta segunda-feira. Eles encontraram os aparelhos em uma área próxima à casa de Marcos Rodrigues Paz. Ao chegar na casa do suspeito, outros objetos também foram localizados. O caso foi registrado no 4º DP. O acusado foi indiciado por furto em logradouro público. Ele foi encaminhado à casa de prisão provisória de Palmas, onde ficará à disposição da justiça. Hoje, o roubo foi no Palmas Virtual do Jardim Aurene 3, mas o caso pode acontecer em qualquer um outro dos centros de informática. Todos eles estão assim, sem segurança, sinal de abandono ao patrimônio público. Não tem ninguém aqui para segurar, não tem ninguém aqui. Eu moro aqui, esse barraco aí. Moro aqui próximo. Moro nesse barraco aí. Eu falei uma vez para ele trabalhar de guarda aqui, não, tem o alarme aí e tal. O alarme não serviu, porque os equipamentos ficam parados aí, né, Santos? Se não tem ninguém também. É, não tem ninguém. O povo, você sabe que, eu já falei e mantém. Daqui 8 anos, 10 anos, não existe um cidadão brasileiro dentro do Brasil. Tudo é bandido. E os bandidos é que tomaram parte, tomaram a frente e acabou. E até a comunidade fica com medo, né, Santos? Porque um local que era para ser de visita da comunidade, das crianças, se torna um local perigoso, porque ninguém vem. É isso aí, fica um local perigoso e a gente não tem como fazer. Eu moro aqui perto, igual botaram essas lampas ali atrás, não sei para quê, porque não serve para coisa nenhuma.